Fecha logo essa porta Você só ameaça, arruma seus trem e nunca vai embora Minha paciência já tá esgotando há mais de meia hora Que você tá falando, falando, falando e não cala essa boca Não se faz gostoso Me olhando com cara de quem quer me ter nessa cama de novo Sabe a minha fraqueza, jogando o cabelo, me fisga na hora E vem nessa hora, me ganha na hora Deixa que eu tiro a sua roupa, ai, ai, ai Deixa que eu te beijo todo, ai, ai, ai Amor em câmera lenta, ai, ai, ai Hoje essa cama arrebenta, ai, ai, ai Deixa que eu tiro a sua roupa, ai, ai, ai Deixa que eu te beijo todo, ai, ai, ai Amor em câmera lenta, ai, ai, ai Hoje essa cama arrebenta, ai, ai, ai Não se faz gostoso Me olhando com cara de quem quer me ter nessa cama de novo Sabe a minha fraqueza, jogando o cabelo, me fisga na hora E vem nessa hora, me ganha na hora Deixa que eu tiro a sua roupa, ai, ai, ai Deixa que eu te beijo todo, ai, ai, ai Amor em câmera lenta, ai, ai, ai Hoje essa cama arrebenta, ai, ai, ai Deixa que eu tiro a sua roupa, ai, ai, ai Deixa que eu te beijo todo, ai, ai, ai Amor em câmera lenta, ai, ai, ai Hoje essa cama arrebenta, ai, ai, ai Deixa que eu tiro a sua roupa, ai, ai, ai Deixa que eu te beijo todo, ai, ai, ai Amor em câmera lenta, ai, ai, ai Hoje essa cama arrebenta, ai, ai, ai Obrigado! Obrigado, gente!